Oi pessoal, trouxe mais um vídeo pra vocês. Aproveitem e não se esqueçam de se inscrever e dar like. É um cavalo de brinquedo. Eu vou chamá-lo de... Twinkle Toes. Horsey. Twinkle Toes. Horsey. Twinkle Toes. Horsey. Horsey. É um cavalo de brinquedo. Eu vou chamá-lo de... Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo, cavalo.